E aí, como é o seu nome, hein? Taiane, qual é a tua expectativa para essa luta? Ganhar é a toda, ganhar é possível, né? Show, valeu, boa sorte pra você aí. Faixa Vermelha, qual é a tua expectativa para essa luta? Olha, eu tô confiante, meus familiares estão aí, é legal, é isso aí, a familiares estão aí, não vai decepcionar a família, ela tá muito confiante no que vai acontecer aqui, entendeu? A família tá aí com expectativa. A luta disputadíssima, uma pequena vantagem por parte Vermelha, é que o Calurro não vai querer decepcionar a sua família. luta, 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 luta... ... Acabou o primeiro round, foi um pouco equilibrado, no final equilibrou a partida, foi um pouco difícil. A faixa vermelha, ela equilibrou a luta, estava com uma vantagem no começo e a faixa verde equilibrou no finalzinho. Está ainda equilibrada essa luta, vai depender agora desse segundo round, vai ser a decisão final, como é que vai desenvolver o round. A árbitra é muito severa. A árbitra é muito severa. Isso aí. Começou. Perdeu. Dá like ligadíssimo. Opa! Foi... Foi... Chegou! É... Foi... 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 Percebi que a vermelha... A faixa vermelha cansou, está administrando a vantagem e no cansado está conseguindo acertar. Ela diminui as �ir polامas tiradas. Cansou a vermelha, mas é uma vantagem muito grande da convenção de equilibrar a ação. Vamos pro primeiro round que caiu de ponta e a faixa 30 aí que Efendimiz a equipou a ação. Então, uma luta equilibrada. É, tava ganhando a... Tava equilibrada. Mas... Houve uma... Emocional, cansaço. Fez parar a luta. E como eu tava dizendo, a luta tava muito equilibrada, vermelha, com muita disposição. Chegou, mas só cansou. Foi... É... Olha o Rian aí. Rian também é um futuro campeão olímpico também. Hoje ele armou um esquema, tem que jogar um futebol duas horas. Diz pro Messi que tinha aula, só que ele esqueceu que o Messi é amigo do presidente do aliado. Aí falou que o jogo foi dia 22. Mas tudo bem, é jovem, 15 anos. E até... 2016 vai ser um novo faixa preta. Vai ter tudo pela frente. Apesar que o pai dele gosta que ele meia MMA. Mas ele é tequandista. Ele é bom. A última luta dele, ele foi bom. Tá boa. Vocês querem ver ele no YouTube. A equipe do Messi... A equipe do Messi Paulo Sérgio. É o Rian, o primo do Isaac. Ele veio assistir o primo dele. Show de bola. Daqui a pouco o Isaac vai entrar também na quadra. Cadê o Isaac? O Isaac tá se concentrando. Cadê o Isaac? É, tá aí. A árbitra é uma árbitra severa. Não ri. Não dá mole pros atletas. É, aconteceu. Foi. E quem ganhou a luta? Foi a outra mesmo? Ah, a menina. A menina ganhou. Eu falei que foi uma luta equilibrada, mas o cansaço prevaleceu. Ela cansou. Isaac é a...